Fala galera, beleza? Feijo aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível a gente fazer 10 reais virarem 2 mil em 30 dias com futebol. E o mercado que a gente vai trabalhar é o mercado de escanteio. Se você não manja muito, caiu nesse vídeo aqui meio aleatório, tem outros vídeos no canal que eu dou algumas dicas básicas aí de aposta, beleza? Depois desse vídeo volta lá que você vai entender melhor do que eu estou falando. Então o mercado que a gente vai trabalhar é o mercado de escanteios no segundo tempo, que é normalmente quando o jogo pega fogo, tá? Então a gente está aqui no site da Bete365. A gente vai vir aqui na aba criar apostas, a gente já está no jogo do Bahia e CRB. Para ambos os times combinados, ou seja, não interessa de quem seja o escanteio, se der o escanteio dá bom pra gente. Então a gente vai fazer aqui essa entrada no jogo do Bahia, que vão sair pelo menos 3 escanteios no segundo tempo. Se isso acontecer, a gente vai pegar uma odd de 1.7, que é o equivalente a 7%, mas a gente precisa de 20. Então a gente vai vir aqui no jogo do Bahia, do Grêmio e do Brusque, criar aposta. Escanteios, a mesma coisa, segundo tempo. Mesmo mercado a gente vai entrar, tem que sair pelo menos 3 escanteios no segundo tempo, já deu uma odd de 1.14, beleza? E agora a gente vai voltar aqui para a série B, vai pegar o jogo do Londrina e Sampaio Correia e fazer a mesma coisa. Segundo tempo, mais de 3 escanteios. Beleza, a gente faz a nossa entrada, já deu uma odd maravilhosa de 1.24. A gente vai colocar 10 reais aí e vai fazer a nossa análise, beleza? O importante aqui nesse vídeo é que vocês peguem o conceito. Então o conceito é pegar 10 reais no molde de 1.20, que bate bastante, durante 30 dias e alavancando esse dinheiro, né? Então 12 vira 14, vira 17, vira 20, vira 24, e aí no final do mês dá mais de 2 mil reais, mais de dois salários mínimos aí, se você seguir direitinho, mais de dois salários mínimos em 30 dias. Fechado? Espero que isso tenha ajudado vocês aí como tem me ajudado. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau!